O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que o senador eleito Sérgio Moro do União Brasil participou de Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. A ação está em curso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná desde novembro do ano passado e até então não havia detalhes de por que o caso estava em segredo de justiça. O PL tenta abrir brecha para que se faça nova eleição para o Senado no Estado. O candidato do partido, Paulo Martins, ficou em segundo lugar na disputa em 2022 por uma diferença de 200 mil votos. De acordo com a reportagem do Globo, o PL diz que Moro gastou mais do que o permitido pela legislação eleitoral em sua campanha. O excedente ocorreu na argumentação do PL porque antes de decidir concorrer ao Senado, Moro foi pré-candidato à presidência da República, cargo para o qual o limite de gastos é maior. O PL afirma que Moro superou os 2 milhões e 400 mil reais gastos entre a pré-campanha de presidente à República e também a campanha ao Senado. Na interpretação do partido, o ex-ministro tentou usufruir da exposição e da estrutura existentes para a pré-campanha presidencial para depois mudar para a disputa ao Senado. A defesa ainda não se manifestou sobre os atos. Moro rebateu as acusações e disse que o processo é motivado por desespero dos poderes do diretório do PL no Paraná. Em nota enviada ao jornal O Globo, o senador eleito diz que os recursos declarados e os gastos estão de acordo com a lei. Moro chamou a afirmação de fantasiosa e a alegação de que sua pré-candidatura presidencial tenha influenciado na sua eleição ao Senado.